A Secretaria Estadual de Saúde notificou 124 dos 141 municípios de Mato Grosso sobre a situação de risco para a Covid-19. A pasta considerou a incidência pelo coronavírus nos últimos 14 dias para notificar os municípios que registram níveis de alerta. Conforme a Secretaria, há um aumento significativo dos casos com agravamento em razão da baixa cobertura vacinal. O pedido é que os municípios façam a busca ativa dos cidadãos aptos a tomar a vacina. Levantamento feito pelo Estado mostra que aqueles casos que agravaram e precisaram de UTI, os pacientes não haviam tomado vacina ou o esquema vacinal não estava completo. No documento de notificação também foram requeridas informações quanto às medidas municipais de contenção do coronavírus e as campanhas locais de conscientização sobre a imunização contra a Covid-19. Michele Figueiredo para o coletim 90 segundos.